Recentemente, publiquei um vídeo falando quais são os três cantores internacionais que ganham a maior quantia do mundo em direitos autorais por suas músicas. Ou seja, uma quantia exorbitante em dólar. E cantores esses que nem cantam mais. E alguns deles nem vivo estão. Olha que coisa louca. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. E aí muita gente nos comentários pediu pra fazer uma espécie de parte 2 falando quais são os três cantores brasileiros que mais faturam com direitos autorais de suas músicas. Então eu ouvi vocês e vou fazer aqui agora os três cantores brasileiros que mais faturam por ano com direitos autorais. E eu devo admitir que me surpreendeu muito. Vamos lá, em terceiro lugar, quem mais fatura em direitos autorais no Brasil é o cantor Djavan. Quer dizer, ele é o terceiro lugar. Ele fatura cerca de 18,8 milhões de reais por ano com direitos autorais de suas músicas que tocam nas rádios, em streamings e em outros pontos por aí. Em segundo lugar, estamos falando de Nando Reis. O ex-integrante do Titãs. Quer dizer, o Titãs agora reuniu pra cantar de novo, né? Então. Mas você sabe quem é Nando Reis. Ele fatura com suas músicas cerca de 19,8 milhões de reais por ano. O que também é muita grana. E em primeiro lugar, pra minha surpresa, o cantor Sorocaba. Da dupla Fernando e Sorocaba. Sorocaba é o cantor brasileiro que mais fatura com direitos autorais de músicas. Pois é, o cara tá no topo da lista. E faz tempo que a gente não vê esse homem cantando. Mas o problema não é esse. Ele é compositor. E grande parte das músicas que você conhece cantadas por outros cantores é dele. Esse cara, o Sorocaba, ele tem mais de 500 músicas escritas. O cara é um gênio pra criar música. Tanto que ele fez música pro Gustavo Lima, Marília Mendonça, Luan Santana, Henrique Juliano e muitos outros artistas. Então eu vou até dar alguns exemplos aqui de músicas que é dele que você talvez nem saiba. Ó, Meteoro, do Luan Santana, quem escreveu foi o Sorocaba. Você Topa, do Gustavo Lima, também foi ele, Sorocaba. Infiel, da Marília Mendonça, também foi Sorocaba que escreveu. Aquele 1% do Henrique Juliano, também foi o Sorocaba. E Briga de Casal, do Jorge Matheus, Sorocaba que escreveu. É por isso que o cartão fatura mais de 22 milhões de reais só com direitos autorais. Interessante. Por que os cavalos, quando se encontram um ao outro, tendem a morder o pescoço do outro? Por que eles fazem isso? Boa pergunta, enviada pelo Tiago Góes, lá de Lagoa de Ouro, Pernambuco. Vamos descobrir o porquê. Nós sabemos que os cavalos são animais sociais e utilizam uma variedade de comportamentos pra se comunicarem uns com os outros. A mordida no pescoço é um desses comportamentos. Em geral, um cavalo morde o pescoço do outro pra afirmar a sua dominância sobre o outro cavalo. O cavalo dominante, que é aquele que quer dominar, geralmente morde o pescoço do cavalo que é subordinado. O cavalo subordinado, com medo, se afasta e simplesmente fica submisso ao cavalo dominante. Outra questão, um cavalo, quando se sente ameaçado na questão do seu território ou dos seus alimentos, ele ataca, uma espécie de defesa do seu ambiente. Ele morde o pescoço daquele cavalo que chegou na intenção de falar assim, ó, a quem que manda sou eu. Só pra deixar bem claro. Então os cavalos são bem territorialistas. Então eles gostam de deixar bem claro que aquele lugar ali é dele.